Não tem ninguém aqui com a gente Eu acho que eu vou dar uma fumada numa folha de caderno Eu vou dar uma fumadinha agora Meu Deus Tu tá fumando papel, Ruquinho Dá logo uma fumada aqui Eu não Pode ficar só tu Se alguém pega a gente fora, enferma pra saúde Prejudica as vias aéreas e o pulmão Cada vez que tu falou aí, besta A gente vai fumar pela boca, não pelo pulmão E viajar ela é só lá no aeroporto Que é viajar ela, é lá Eu acho que eu já te vi Na Record Fumando, lá na Indonésia Até o bebê fumante da Indonésia Ei, tu é um rato ou tu é um homem? É óbvio que eu sou um homem Hum, tu não é homem não Não, dá um porra pra mim aí, fuma aí Não tem que provar nada Hum, sabia que tu não é homem? Tu é um rato Toma daqui Isso aí, mano, dá-lhe o teu Ih, rapaz, o que você tá fazendo aí? Eu falei pra ele, tio, não fuma Ele falou assim, ah, eu vou fumar porque eu sou vida louca Eu sou galeloso, não sei o que Eu vou fumar e eu falei pra ele que fazia mal E ele tava fumando Tá de castigo E traz estrape aqui Toma, tio Ficou de castigo Eu falei, não fuma que faz mal pra saúde Ele falou, não, eu vou fumar É caderno, não sei o que Tá de castigo Tchau Obrigado.